Sou o Bundles, skins exclusivas e bundles, tudo por um preço muito ótimo, e o melhor de tudo, é extremamente confiável. Link sempre aí na descrição, lembrando, se você usar o cupom MARCONDES você ganha 5% de desconto, e é isso, manos, bora pro vídeo. Fala, manos, cês tão de boa? Aqui é o Marcondes, e manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin nova. Cara, é um conjunto que muita gente já sabia que ele ia vir hoje, a Epic soltou ontem sem querer nas notícias, então todo mundo já tava sabendo que ele ia vir hoje, eu já tava até esperando, eu já tinha escolhido a skin que eu mais gostei, então enfim, ele veio aqui finalmente, são aquele estilo de skin de 800 V-Bucks que é tryhard, e é aquele tipo de skin mais séria, sabe? Tipo, as skins standard, soccer skins, skins assim, então eu achei bem legal, eu gostei bastante de uma única delas, todas as outras eu achei muito feia, então eu gostei de uma única delas, mas enfim, é o conjunto permafrost, a gente tem aqui 4 skins femininas e 4 masculinas, então essas aqui são as femininas, tem aqui a interceptadora do gelo, que é a personagem loirinha padrão, que todo mundo usa sempre soccer skin, não gostei, a camuflagem da roupa dela ficou bem feia, tem aqui a atacante do granizo, que dispenso, cara, é a Miris, sério, dispenso, muito, muito feia, tem a atiradora das neves, que não sei, cara, não sei, a roupa também não é muito legal, então sinceramente não sei, e por último, a caçadora do frio, que é aqui a Rio, essa daqui na minha opinião foi a mais aceitável, mas eu não compraria nenhuma das femininas, porque eu definitivamente não gostei, mas enfim, essa daqui foi a mais aceitável na minha opinião, aí tem aqui as masculinas, tem o espião ártico, que ele é o melhor, cara, pra mim de todas as skins aqui, ele foi o mais legal, vai ser ele que eu vou estar mostrando pra vocês, então tem aqui o espião ártico, eu achei muito legal a camuflagem da roupa dele, e esse detalhe no braço dele, que ele tem o braço todo branco, olha só, achei isso muito louco, deu um efeito muito legal, tem também o caçador do gelo, que ele é basicamente a mesma coisa ali que a loirinha, então tá aqui, bem legal também, não gosto muito desse personagem, mas enfim, atacante das neves, cara, esse daqui até que ficou bonito, eu acho esse personagem muito legal, essa barba dele é muito legal, mas eu não compraria, não sei, pra mim os dois melhores foram o Jones e ele facilmente, mas eu prefiro o Jones, ele ficou muito lindo, e por último tem o caçador do frio, esse daqui pra mim foi o pior das masculinas, eu acho esse personagem muito estranho, então sei lá, pra mim as duas melhores de todas mesmo foi o atacante das neves e o espião ártico, e no geral é isso aqui, essa é a loja de hoje, o conjunto do ninja continuou aqui, ele vai ficar até amanhã, se eu não me engano, até domingo, então ele tá aqui ainda, na virada de amanhã eu acho que ele já sai, e a loja diária não tem nada demais também, é operações secretas, divergente, cocoricó voltou, que é um dos gliders que eu gosto bastante, então bem legal também, o emote de quebrar o controle, a marca registrada, que é um emote que eu não gosto muito, e a bananareta, então no geral é isso, humanos, lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código marcontos, você me ajuda muito, muito, muito usando ele, e ainda participa do sorteio da Verso, o link tá sempre aí na descrição, lembrando que ele já tá acabando, faltam se eu não me engano, dois dias pro sorteio acabar, então corre lá, participa, bora participar, bora ganhar, eu confio, enfim, bora comprar aqui a skin, quanto tempo que eu não compro uma skin em vídeo, cara, faz muito tempo, então bora comprar ele aqui, o espião ártico, a mais bonita na minha opinião, GG demais, coloquei alguns V-Bucks ali, agora dá pra comprar umas skins pra gente gravar, ainda tenho que pagar algumas pessoas que eu devo, mas ainda dá pra comprar umas skins bem da hora pra gente gravar vídeo, enfim, tá aqui, já equipei ele aqui, como eu disse, é uma skin comum, com os 800 V-Bucks, então ele não vem com mochila, não vou estar mostrando mochila pra vocês, picareta que eu escolhi pra ele é a azulareta, na minha opinião vai ser a melhor, e eu não achei nenhuma outra que combina, cara, sério mesmo, eu olhei bastante, mas nenhuma outra me chamou atenção, talvez a pá fique legal, a golfireta também, não sei, cara, mas sei lá, é uma skin que tem um visual bem específico, bem aquele estilo de algo tático, sei lá, essa daqui também pode ser que fique legal, enfim, eu vou com a azulareta porque foi a que eu mais gostei, envelopamento também é algo bem difícil, eu separei em primeiro lugar o brinquedo cinza, porém ele é específico pra essa skin, porque ele tem os braços daquela cor ali, então acho que vai se encaixar bem legal, aí eu coloquei ele aqui em primeiro lugar, segundo lugar o rebite, porque ele tem exatamente a mesma camuflagem que a skin, porém tem aquele detalhe em amarelo, então precisa dar uma olhada pra gente ver, o da neve também vai ficar bem bonito, e por último eu coloquei aqui o escala de cinza digital, que também vai ser pra essa skin em específico, mas talvez fique bem legal, enfim, no geral é isso aqui, mano, já equipei tudo direitinho aqui, não tem muito mais o que mostrar pra vocês, eu vou puxar lá pra gente ver ele em game, e já volto! Então, mano, cheguei aqui, essa é a skin game, cara, eu achei muito lindo, sério mesmo, essa camuflagem dele é muito bonita, eu acho muito legal essas coisas camufladas, esse estilo tático, como se fosse um soldado ou algo assim, sei lá, então achei que ficou muito linda essa camuflagem dele, eu gostei demais da estampa da roupa, o braço branco dele também deu um destaque bem legal, ele é a única skin que tem esse braço branco, então achei que ficou bem legal, bem diferenciado, a única coisa que realmente me incomodou um pouquinho aqui foi esse capuz dele, cara, olhando no lobby é muito bonito, mas aqui em game esse capuz dele ficou muito estranho, é meio gigantão ali do lado, sei lá, inclusive ele é a única parte da skin que se move é o capuz, você pode ver ali em cima, do lado, então é a única movimentação aqui da skin é o capuz, de resto é tudo bem colado no corpo dele, bem simples, mas, cara, no geral achei uma skin muito linda, gostei demais de tudo do estilo dele, muito simples, muito barato, esse é o melhor de tudo, que geralmente o pessoal gosta demais dessas skins que são mais baratas, então, bem legal, cara, não tem muito mais o que falar, como eu disse, ele não tem mochila, então não tem muito mais o que se aprofundar, a picareta ficou perfeita, achei que se encaixou muito bem no estilo, ela tem detalhezinho camuflado ali também, então acho que também ficou muito legal, se encaixou muito bem no estilo, provavelmente vai ser assim que eu vou usar, então, bem da hora, vou pegar aqui as armas, pra gente ver como ele fica mirando, a gente já dá aquela olhada da hora no envelopamento, então, deixa eu pegar tudo aqui, pegar uma P90, peguei uma arma do chão sem querer, e pegar também a Sniper Zona, pra gente ver como fica o camuflado que eu coloquei, então, bora dar uma olhada aqui como que ele fica mirando, então, esse é ele mirando em pé, cara, é uma visibilidade bem de boa, o capuz dele é um pouco grandão, mas é uma visibilidade bem de boa, na minha opinião não vai te atrapalhar em nada, dá pra jogar bem legal, e esse é ele em pé se movimentando, aqui você consegue ver bem legal a movimentação do capuz dele, então, bem da hora, e esse é ele agachado, cara, muito limpo, como eu disse, eu continuo achando o capuz dele bem estranho, sério, olha isso, fica muito estranho, se tivesse um estilo com esse capuz abaixado, eu acho que a skin ficaria perfeita, mas, no geral, tá bem legal, eu achei muito da hora o rosto da skin dentro daquele capuz ali, fica um negócio meio dark, sei lá, enfim, bem bonito, gostei bastante, bora dar uma olhada aqui nos envelopamentos, a visibilidade dele é ótima, eu achei bem legal, então, começando aqui pelo envelopamento do soldadinho, cara, eu acho que esse é o melhor, com certeza vai ser o que eu vou usar, fica algo bem discreto, se encaixa muito bem em todas as cores dele, e com os braços dele, que foi o que eu disse pra vocês lá no, quando eu tava no lobby, então, ficou bem legal, gostei bastante, agora aqui o rebite, cara, como eu disse, a camuflagem e a cor é exatamente a mesma, eu, assim que eu vi esse skin, eu imaginei que ia se encaixar muito legal, mas, infelizmente, o detalhe em amarelo quebra, então, por esse motivo, eu não usaria, mas, tá aqui, pra quem curtiu, fica bem legal, agora o da neve também se encaixou muito bonito, sério mesmo, se encaixou muito bem com a skin, então, acho que é um que eu também usaria muito de boa, ficou bem clean, bem legal com as cores dele, e, por último, o camuflado digital da bandoleira, que também ficou bonito, cara, não ficou feio, não, também ficou muito bonito, não dá pra gente ir mirando porque a gente tá de sniper, mas ficou bem legal, porém, na minha opinião, o melhor de todos foi aqui o do soldadinho, com certeza vai ser esse que eu vou usar, enfim, bora lá ver a movimentação dele, ele não tem praticamente nada de movimentação, mas é sempre legal mostrar, dar aquela louvada no deus peixoto aqui, como sempre, vocês sabem, né, essa skin linda, lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código marcondes, você me ajuda muito, muito, muito usando ele, e é isso, manos, bora lá pra movimentação, então, no geral, é isso aqui, como eu disse pra vocês, basicamente nada nele se move, ele tem ali, basicamente, um molde de default, então, não tem tanta coisa assim, que se move, só o capuz, mas, quando você tá com a câmera assim, a distância, senta a miranda, é meio imperceptível, aquele movimento ali, mas, enfim, eu achei muito legal, cara, eu gostei demais do estilo da skin, assim que a Epic soltou a foto sem querer ontem, eu vi aquele Jones ali no meio, com esse estilo muito da hora, falei, cara, ele mesmo que eu vou comprar, achei muito bonito, e é uma skin nova, cara, é bem legal gravar skin nova, então, gostei bastante, enfim, no geral, é isso aqui, não tem muito mais o que mostrar pra vocês, a skin é basicamente isso, não tem mochila, não tem nada mais do conjunto, uma picareta, nem nada, então, eu vou puxar lá pra gente ver os combos com ele, e já volto, então, mano, cheguei aqui agora, bora pros combos, antes deixa eu mostrar aqui pra vocês, essa aqui foi a notícia que a Epic soltou ontem sem querer, eles postaram essa foto, por isso todo mundo já sabia que eles iam vir hoje, cara, olha que lindo esse Jones ali na frente, ficou muito legal, então, ele foi definitivamente a que eu mais gostei, mas, enfim, já separei os combos aqui pra gente ver com ele, então, bora lá, como eu disse, ele não tem mochila, então, vão ser só combos com a skin, esses aqui foram os combos que eu separei pra ele, cara, é um pouco limitado, ele tem ali um estilo um pouco limitado, mas, todas essas aqui que eu separei, eu acho que ficaram bem legais, tem ali uma ou outra que eu não gostei tanto assim, mas, enfim, começando aqui pelo laço da líder da equipe de abraço, como sempre, não pode faltar, eu acho que se encaixou muito legal nesses detalhes em preto, que tem ali na roupa dele, ficou algo bem simples, bem bonito, então, acho que ficou bem legal, asas do anjo caído, elas tem um detalhe em roxo, mas, sei lá, cara, eu achei que ficou bonito, se encaixa bem na cor da skin, ela tem ali um azul, meio puxado pro roxo, então, sei lá, acho que ficou bem legal, se encaixou bem bonito com ele, asas do anjo, ficou legal, cara, eu gostei ali, pra essa skin em específico, porque ele tem os braços em branco, então, dá pra você combar várias coisas com aquela cor ali do braço dele, e essa daqui ficou bem legal, eu gostei bastante, eu usaria numa boa, barbatana do senhor mordiscadinha, também se encaixou bem legal, porque ele tem vários detalhes em azul, então, fica muito bonito, muito clean, bornal de preparativos da Sorana, essa daqui foi uma das melhores pra mim, cara, olha que lindo que isso fica, sério mesmo, se encaixou perfeitamente com a skin, eu acho que ficou muito, muito lindo, então, essa daqui foi uma das que eu mais gostei, eu usaria totalmente de boa com ele, capa do visitante, sei lá, cara, essa daqui eu não sei, eu coloquei mais pelo azul mesmo, eu não acho que se encaixe tão bem assim na skin, mas pelo azul, ficou bonito, mala algemada do coringa, também se encaixou muito, muito bem, eu acho que ele tem vários detalhes ali, que combinam muito com o estilo dessa mochila, então, ficou bem legal, manto gelido do Ice King, você pode usar aqui na cor azul, ou na cor branca, eu acho que a branca fica mais bonito, cara, a branca segue um pouco mais o estilo da skin, mas vai do seu gosto, claro, eu usaria a branca, eu gostei bastante da branca com ele, matéria escura do Voyager Sombrio, também ficou muito bom, cara, olha isso, sério, combina muito bem com todo o estilo e as cores da skin, então, acho que ficou muito bom, muito simples com ele, mochila do assassino, cara, essa daqui é neutro, tudo que você coloca, ela combina, mas, eu acho que se encaixou muito bem no estilo dele, porque ele me passa algo muito tático, então, se encaixou muito bem, ficou muito bonito aqui com ele, segundo a visão do Miramorta, também ficou legal, eu não usaria, mas ficou legal, acho que fica algo mais simples, não sei, então, ficou bem legal, combinou bem com a cor, asas perfeitas do Sombra Perfeita, eu não coloquei a do Sombra Oculta, porque, na minha opinião, ele é muito claro, cara, ele não tem nada com aquele preto vivo, que a asa do Sombra Oculta tem, então, eu preferi aqui a do Sombra Perfeita, porque se encaixa muito melhor com as cores dele, ele é uma skin com cores bem claras, então, fica bonito, dá bastante vida para a skin, fica bem legal, conjunto a jato do Mecha, no estilo metal, na minha opinião, ficou melhor, eu acho que se encaixa muito bem com todas as cores dele, o azul combina, o cinza combina, então, fica bem simples, bem bonito, catalisador do Agente Corrupto, também fica muito bom, cara, olha isso, sério, é uma das melhores para se usar aqui com ele, fácil, acho que se encaixou muito bem com todo o visual ali da skin, olha isso, que lindo que fica, então, é uma das melhores para mim, fácil, caixa forte, o cofre do Pilantra, também ficou muito bom, cara, eu acho que ele tem ali a cor bem próxima à cor da skin, mesma coisa com a próxima mochila que eu vou mostrar, então, acho que ficou bem legal, se encaixou muito bem, mesma coisa aqui para a bolsa de dinheiro da As, que também tem uma cor muito próxima com a cor da roupa dele, então, acho que fica algo bem simples, bem legal, Astro dos Astronautas, tem amarelo ali, tem vermelho, mas, no geral, acho que combinou muito bem, porque é uma mochila bem clara, se encaixa bem no tema e nas cores dele, então, ficou bem legal, asas crepusculares, as asas de morcego, também se encaixam muito legal, cara, sério mesmo, eu não usaria, porque, como eu sempre digo para vocês, não é uma asa que tem muito meu estilo, então, eu não usaria, mas, pelas cores aqui, eu acho que ficou bem legal, algo bem simples, Escudo do Cobalto também ficou muito bonito, cara, olha isso, sério, ficou muito bonito, se encaixa muito legal ali em todas as cores dele, e no estilo também, então, ficou bem legal, Katani com Nair do Kenji também se encaixou muito bem até, mas, eu não usaria, não é uma mochila que eu sou tão chegado, ela é bem gigantona, então, sei lá, eu não usaria, mas, pelas cores, ficou bem legal, Norte Verdadeiro do segundo pacote da Twitch Prime, cara, essa daqui nada na cor combinou, a skin é azul e ela é verde, mas, o estilo eu acho que ficou muito legal, cara, ficou muito bonito essa mochila nas costas dele, então, eu deixei separado aqui para mostrar para vocês, eu não usaria, obviamente, fica bem nada a ver, mas, pelo estilo, realmente ficou muito bonito, acho que se encaixou muito legal com ele, pacote de contenção do Abutre também ficou perfeito, o estilo se encaixa, a cor se encaixa, então, ficou muito bonito na minha opinião, plano de jogo do Voyager Eterno também fica muito bom, cara, olha isso, o tema sai um pouco, o tema fica bem fora ali dele, mas, pela cor ficou muito legal, acho que se encaixou muito bem aqui nas costas da skin, Portal Fantasma do Caveirão também fica bonito, cara, bonito, essa daqui eu já acho que sabe bastante da temática, mas, todas as cores se encaixam muito bem, então, achei que ficou bem legal, quis deixar aqui separado para mostrar para vocês, obviamente, é só o estilo azul, então, bem bonito, bem diferenciado, Proteção Pisciana, Escudo do Urso, muito bonito também, cara, o único problema dessa mochila é realmente o tamanho, mas, fica bonito, é uma mochila bem bonita, bem diferenciada, Rancorosa do Maverick é aquilo de sempre, olha que insano esse taco de beisebol nas costas dele, a mochilinha também fica bem legal, então, num todo, acho que foi uma mochila que se encaixou muito bem, ela é bem clean, bem bonita, então, ficou bem legal aqui com ele, Shuriken de Diamante do Esterlino, muito, muito simples, muito discreto, não ficou feio, não, não acho que sai tanto assim do estilo, porque tem algumas balas ali, então, acho que ficou bem bonito, bem discreto, bem diferenciado, Tampa de Lixo do Reaproveitado, cara, essa mochila tem uma cor neutra, ela é bem ali próximo às cores da skin, então, eu também deixei aqui para mostrar para vocês, mas, nesse caso, eu não usaria, acho que sai bastante também, então, tá aqui bem legal pela cor, Katana do Ninja, cara, ficou bom, eu acho que ficou bom, é uma mochila de uma skin nova, que todo mundo está comprando, então, é bem justo mostrar, mas, eu acho que ficou bom, a cor ficou bem legal, ela se encaixou muito bem nas costas dele, não é uma mochila que vai te atrapalhar, e olha só, dá um visual bem legal na skin, então, até que não ficou ruim, eu gostei bastante, Bloqueador de Sinal da Ruptura, cara, perfeito, foi uma das que eu gostei muito também, eu acho que se encaixou muito legal em tudo aqui da skin, então, ficou bem bonito, bem da hora de se usar, onda curta, cara, ficou legal, num todo ali ficou legal, a única coisa que na minha opinião estraga é o detalhe em amarelo, mas ficou legal, é uma mochila bem cleanzinha, aquela tipo de foice que tem ali do lado também se encaixa muito legal, eu acho que pegou muito bem com o tema da skin, mas o amarelo realmente dá um destaque diferente, então, eu acho que ficou tão legal assim, por essa cor ali, mochila de utilidades do mandante, cara, essa daqui é meio complicado, ela se encaixou muito bem pela cor, azul que tem aqui, pelo estilo dela, porém, esse laranja do lado fica muito nada a ver, então, também não sei se eu usaria, mas, por vários pontos dela ficou bem bonito, eu acho que se encaixou muito legal com ele, então, tá aqui, pra quem curte, bem legal, listra preta da silenciosa, muito, muito bonito também, eu acho que seja mais nessa skin em específico, porque ela combou mais ali pelo detalhe em branco, então, ficou muito bonito também, acho que se encaixou bem legal, lampião luminoso do gnomo, cara, eu gostei dele nesse formato aqui, reativa eu acho que não ficaria tão legal assim, porque ele vai ficar bem laranja, igual tá ali na foto, mas, esse formato aqui ficou bem legal, a parte de ferro ali combinou com a roupa, o branco combinou com o braço, então, bem legal, bem diferente, fácil acesso da tira, muito, muito lindo também, essa daqui foi uma das que eu mais gostei, ficou muito legal nas costas dele, se encaixa muito bem no estilo da skin, então, gostei bastante, também usaria bem de boa, bolsa espinhosa do Lorde X, no estilo preto, foi o único que eu gostei, e os outros saem totalmente da cor da skin, então, foi o preto que eu mais gostei, ele até tem uns detalhezinhos azul ali, então, ficou bem legal, algo bem simples, bem encaixado na skin, ficou muito bonito, e por último, a unidade de resposta furtiva do reflexo furtivo, que, eu acho que ficou muito boa, cara, uma porque ela é inteira preta, basicamente, então, tudo ali combina, e outra porque tem aquele fiozinho vermelho, que combina com aquelas balas que tem ali na cintura dele, então, no geral, foi uma das que eu mais gostei, acho que ficou muito lindo, se encaixou muito legal com a skin, e é isso, mano, essas foram as mochilas que eu separei pra vocês, como eu disse, é algo mais específico, não tem tanta coisa assim, pra se combar com ele, mas, é uma skin muito, muito bonita, cara, a única coisa que me incomodou um pouco, é esse capuz dele, mas, no geral, eu achei uma skin muito bonita, que eu vou usar bastante, tem muito estilo de skin que eu gosto, então, já tô separando aqui, pra mostrar pra vocês as que eu mais gostei, tô tirando aqui as que eu não gostei tanto assim, no geral, acho que é isso, cara, essas daqui foram as que eu mais gostei, acho que eu não esqueci de nenhuma, o primeiro lugar vai pra Bornal da Sorona, que, cara, ficou lindo no estilo branco, sério, se encaixou muito bem, então, o primeiro lugar eu acho bem justo deixar pra ela, segundo lugar eu vou deixar pra Pistolinha da Tira, que também ficou muito bonita, essa daqui eu vou usar com certeza, então, vou tá deixando aqui o segundo lugar pra ela, e por último, o terceiro lugar pra Unidade de Resposta Furtiva do Reflexo, que, na minha opinião, também se encaixou muito legal, eu acho que tá muito ali no tema da skin, então ficou bem bonito, e o meu top 3 é esse, o primeiro lugar é a Bornal, o segundo lugar é a Pistola da Tira, e por último, e o terceiro aqui é a Unidade de Resposta Furtiva, e é isso, manos, não tem muito mais o que mostrar pra vocês, como eu disse, é um set só de skins, cara, a gente não tem nenhum outro item, então é um set aqui só de skins, a gente só vai ter skins mesmo, talvez depois eles lancem envelopamento ou algo assim, então, no geral é isso, não tem muito mais o que mostrar pra vocês, eu gostei bastante, minhas favoritas, sem dúvidas, foram aqui o Jonesy e o Atacante das Neves, que ficou muito legal, cara, os dois ficaram muito legais, então essas foram minhas favoritas, com certeza eu vou estar usando muito ele, e no geral, é isso, manos, esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda, lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código Marcontos, você me ajuda muito, muito, muito usando ele, e ainda participa do sorteio da Versa, corre lá, que já tá acabando, e é isso, manos, até o próximo vídeo, e... tamo junto!